Olá pessoal, hoje estou aqui em frente ao Freedom da Vanguard, empreendimento está sendo entregue agora em fevereiro de 2022. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a área de lazer, um vídeo feito pela Vanguard e o apartamento pronto, tá? Então assista o vídeo até o final. Vou deixar os detalhes na descrição e o meu telefone de contato para agendar uma visita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.